Eu parei o nicho com o dedo, então eu não tenho medo de tanta chuva, mas porra. Então eu não tenho medo de tanta chuva, mas porra. Apago o fogo com gás, pra nunca mais acertei. Chupo de mal que não passe, careta pra me vencer. Poco brava de antigo, mas não a fazia ser. Pensar não é sabador, que vai me fazer perder. Hoje, sabador, está aqui, eu já vivi, chão todos do meu tamanho. Se for grande, limpa, se for grosso, morro, se for do meu tamanho. Já vi o colegas, morro, eu ganho. Divocantes, limpa, se for grosso, russas, fortuna e greca. Já vi o colegas, morro, eu ganho. Como vocês sabem, em torno da profissão, tem aquele desafio. Se o mestre diz que não tem contribuição, não tem contribuição, não tem contribuição, não tem contribuição. Mas todos se acham corpões das construções. Os certos dias, os conceitos de fulgados, na vida, todos nós somos iguais. Mas eles não querem dar uma varia com o mesmo. É sempre o melhor, é sempre o melhor, é sempre o melhor. O que é que vai dar aquele perfeito de algarro por um lado do outro? Como isso é difícil, e na área do chão, muito mais, se cada um que faça uma coisa com mais dificuldade para atingir o outro, eu escrevi algumas coisas que já fiz, apesar de não gostar, mas era obrigado, eu tenho na planta, para conseguir a fulgada, até o começo do contrário. Eu disse, deixa daqui, vou fazer agora um pouquinho, deixa, vou sair da vida toda, e isso daí. É isso aí. O que é que vai dar aquele perfeito de algarro por um lado do outro? O que é que vai dar aquele perfeito de algarro por um lado do outro? Cuidado, se passar no ar do caio, se passar correndo eu pego Se tocar o tempo é preso, bota no pé, tá laçado Se passar no ar do caio, se passar correndo eu pego Se tocar o tempo é preso, bota no pé, tá laçado Chamador, cuidado, eu a minha e chora, o que espera é lado Mas quem é esfarela, relaxa a som de amor de aberto É ir em conserto, é a minha e a minha e a minha já tá avisado Chamador, cuidado, chamador, cuidado Eu a minha e chora, o que espera é lado Mas quem é esfarela, relaxa a som de amor de aberto É ir em conserto, é a minha e 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 a minha Chamador, cuidado, se passar no ar do caio, se passar correndo eu pego Se tocar o tempo é preso, bota no pé, tá laçado Se passar no ar do caio, se passar correndo eu pego Se tocar o tempo é preso, bota no pé, tá laçado Rádio! Maravilha! Maravilha! Na pata que lava a roupa ... ... ... ... ... ... ... Mamãe fica bem com ela, na pasta se lava a rola, eu toquei com a canela, deixe quem quiser falar, mamãe fica bem com ela, mamãe fica bem com ela. least com a canela, deixe quem quiser falar, mamãe fica bem com ela, a graça fica bem com ela, eu toquei com a canela, eu toquei com a canela, eu te amei a caixa é umaarespace com uma estela, uma casa sustentada, uma corpulinda, eu esteja bem fofinida, essa daqui você quiora uma�ée, america, arame, zava e roba, eu toquei com a canela, deixe quem quiser falar, mamãe fica bem com ela, Mamãe que tá bem com ela, mamãe que tá bem com ela A vaca desabarrou o palco, eu troquei com a camela Beijo que a gente dá para lá, mamãe que tá bem com ela Mamãe que tá bem com ela A razanha gostava do amor, eu consegui coragem pra trocar Com puxada e prazer, a chave é por perto, porque tem só esforço Porque tinha esportagem de pescoço, porque tinha um grande chão, porra a pele Vou chamar de canista, vou despede, quero que isso não é velho, é de rapiz A turismo, por trás, toca a risco, de perito, espero que tenha Na qualidade da vaca, eu troquei com a camela Deixe quem quiser parar, mamãe que tá bem com ela É, com ela Meu pastor paraíso, que tá morando com a gente, uma bichinha de sábios Não sei, você sente um pouco, muito bem de baixo Eu disso mesmo, eu disso, eu vi esse tiro É uma voz que eu vi chamado de um bicho velho Meu nome Meu nome Meu nome Eu não Eu era meu trabalho Ele policiava muito我 O homem que vem arrasado, vem tomado Berard E ele Masеров É, que ele É o que, eu tinha O que eu tinha Meu pior Aleluia Eu querogew Valostä, queIndian o bicho pega companheira do Estado de Direito, eu não me falo com respeito, meu bicho pega o bicho pega companheira do Estado de Direito, eu não me falo com respeito, meu bicho pega papo de boca não me intimida, carameia na minha chute, eu sou seu colega se eu não acabar o bicho, só digo que amar a gente se me volta com respeito, meu bicho pega O bicho velha, 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 o foi Obrigado.